A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Ai, 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 ninguém o pode negar, vejo-lhe uma quietida, já tenho que alguém falar, e ela é que me deu carinho, sabe mostrar amizade, e eu então tenho beijinho, mas foi tudo falsificar. Que só me cuidar, que só me cantar Vai ser de ovos, se caio sobre ela Se caio sobre ela, vai ser de ovos Eu tenho falta, eu tenho cuidado E ó, quando eu já namorei E o leio deu essa vida Quanto é nisso, já andei Vileiro é de correr E andava sempre a fugir O entrevia até o ar Minha sorte foi o fim O caminhar de patrões E só me cuidar, que só me cautela Vai ser de ovos, se caio sobre ela Se caio sobre ela, vai ser de ovos Eu tenho falta, eu tenho cuidado Sei que elas gostam de mim Só para falar comigo E entre esse banho assim Aquilo que eu não vos digo Se não me ponho até o velho Ai, 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 caiu vai ser de ovos Depois é que vão, sirena, só ouço de sirena Não tome cuidado, não tome café Vai ser um piado, se cai sua terra Vai ser um piado, se cai sua terra Vai ser um piado, eu tenho um piado Não tome cuidado, não tome cuidado, não tome cuidado Mas não tome cuidado, se cai sua terra Vai ser um piado, 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 se cai sua terra E não foi de nosso agrado Quem se queira ou se não queira Tem que andar sempre apertado Quem se queira ou se não queira Tem que andar sempre apertado Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Só se vê tudo aumentar Cada vez percebo menos É só para nos obrigar A comer só do que temos É só para nos obrigar A comer só do que temos Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Vai se deixar comer Vai se deixar comer Não aperta, mas eu sinto Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, eu sinto mais tarde e vejo como é Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é O sinto mais tarde e vejo como é O sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, aperta, ora aperta, eu sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Ora aperta, aperta, ora aperta ou se trouxer Se não apertas, eu sinto mais tarde e vejo como é Hoje, depois de nascer, para as crianças não chorar Para elas se entretirem, dão-lhe coisas para brincar Chega a idade da escola e é uma alegria sem par Estão sempre à esperadora, do recreio para brincar Estão sempre à espera da hora, do recreio para brincar Mas para a escola é brincadeira, mas para a praia é brincadeira Mas para a festa é brincadeira, e namorar-te é brincadeira Mas para a escola é brincadeira, mas para a praia é brincadeira Mas para a festa é brincadeira, e namorar-te é brincadeira Assim tudo vai crescendo e o vício vai chegando E as pessoas vão vivendo, ora rendora chegando Se pensam em namorar, mas para a cama é brincadeira Começam de deslizar e é tudo brincadeira Começam de deslizar e é tudo brincadeira Mas para a escola é brincadeira, mas para a praia é brincadeira Mas para a festa é brincadeira, e namorar-te é brincadeira A gente para a escola é brincadeira, a gente para a praia é brincadeira, a gente para a festa é brincadeira e não morar tudo é brincadeira. A vida torna-se dura, não vamos só trabalhar, pois as pessoas maduras também gostam de brincar. Desde as crianças aos velhos, tudo quer é brincadeira, vou tomar esse conselho, vou brincar a vida inteira, vou tomar esse conselho, vou brincar a vida inteira. A gente para a escola é brincadeira, a gente para a praia é brincadeira, a gente para a festa é brincadeira, vamos lá. Música Curtir-te um dedo mais novo Sente-me do meu primeiro Vem dar alegria ao povo Vem dar alegria ao povo No santo casamento Arrebrigas solteiras Joelhas no seu altar Pedindo horas e vão Pedindo horas inteiras De negros para cantar Vem sempre a tóquio Em seguida em São João Também o grande São Pedro Não volta na reinação Pois em portanto São mil de reina feria Portão era existente Para ser cavaltria Em seguida em São João Também o grande São Pedro Não volta na reinação Pois em portanto São mil de reina feria Portão era existente Para ser cavaltria Quando chegou ao São João Vão surteiras E casadas E o mergelinho na mão O mergelinho na mão Dar as tuas margeladas Saiaem os velhos Por a rua Que também Deem no bar Para verem A luz da lua Para verem A luz da lua A rusga que vai passar Por a rua Vem sempre a tóquio Em seguida em São João Também o grande São Pedro Não volta na reinação Pois em portanto São mil de reina feria Portão era existente Para ser cavaltria Em seguida em São João Também o grande São Pedro Não volta na reinação Pois em portanto São mil de reina feria Portão era existente Para ser cavaltria O São Pedro é o mais velho Destes alegres santinhos Quem seguir o seu conselho Quem seguir o seu conselho Vai para o céu divertido E o capo me vou seguir O conselho que ele deu Para um dia ele me abri Para um dia ele me abri De todas as portas do céu Vem Santo António A seguir em São João Também o grande São Pedro Não falta na reinação Portanto são ele rei da fria Voltou a ver esses céus Para dizer que acaba a alegria Vem Santo António A seguir em São João Também o grande São Pedro Não falta na reinação Portanto são ele rei da fria Portanto são ele rei da fria Vem Santo António Não falta na reinação Vem Santo António Vem Santo António A seguir em São João Também o grande São Pedro Não falta na reinação Pois entretanto são ele rei da fria Voltou a esses céus Para dizer que acaba a alegria Vem Santo António A seguir em São João Também o grande São Pedro Não falta na reinação Vem Santo António Não falta na reinação Não falta na reinação Portanto é ele rei da fria Portanto é ele rei da fria Portanto é ele rei da fria Gosto muito de cantar Gosto muito de cantar Gosto muito de cantar Com o meado que errada Com o meado que errada Aquele que se ligar Não é homem nem é nada Aquele que se ligar Não é homem nem é nada E esse modo autoritário E esse modo autoritário E esse modo autoritário Pode ser que este canário É que eu vi o que tem Pois é igual a lá vês tu Pois é igual a lá vês tu Com o fim de provocar Com o fim de provocar Tu meia-te a língua Lúcura céu E deixa de chantear Tu meia-te a língua Lúcura céu E deixa de chantear Oh pá não me fazes a rir Oh pá não me fazes a rir Oh pá não me fazes a rir Eu vou puxar pra mim Que de homem não gosto nada Que tipo tão engraçado Que tipo tão engraçado Que nada sabe dizer Que nada sabe dizer Parece um pinto escolado Que está pra ali a tremer Que parece um pinto escolado Que está pra ali a tremer Olhem que grande serito Olhem que grande serito Olhem que grande serito Tu me estás a arranjar Oh que era esta E tu me estás a arranjar E eu arranjava-te um fio O que é? Eu sou lezado Eu arranjava-te um fio Rejava-te um salazar Eu sempre fui teu amigo Eu sempre fui teu amigo Mas vão deixar de eu ser Mas vão deixar de eu ser Vai provocar teu filho Porque eu não te vi nascer Vai provocar teu filho Porque eu não te vi nascer Não vale a pena chegar Não vale a pena chegar Não vale a pena chegar Que o teu amor te vai ter Ouve-me amigo Que o teu amor te vai ter Vai-te acabar de criar Tens muito o que aprender Vai-te acabar de criar Tens muito o que aprender Coitado dos fomeado Coitado dos fomeado Coitado dos fomeado Coitado dos fomeado Que só tem a pele o osso Que só tem a pele o osso Que só tem a pele o osso Andas preto e bichado Mas eu só vejo caroço Andas preto e bichado Mas eu só vejo caroço Já me estás em puxar Já me estás em puxar Ó a sua língua de trapo Olha já José Ó a sua língua de trapo Se pensas em militar Eu aperto-te já o papo Eu aperto-te já o papo Se pensas em militar Eu aperto-te já o papo Não te irrites meu amigo Não te irrites meu amigo Que eu não te quero irritar E eu não te quero irritar Para não me zangar contigo E o eita vou terminar Para não me zangar contigo E o eita vou terminar Sim é melhor terminar Sim é melhor terminar Que nós somos bons cristão Ora e do fim Que nós somos bons cristão Também vos quero lembrar Que sempre fomos irmãos Também vos quero lembrar Seleza Já me estou novo Que nós somos bons cristãos Também te deixo Seleza 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 E o eita vai Pois é Seleza 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 Tempo Seleza Amor Sem Fim Deves-te lembrar das cartas Escritas com carinho Deves-te lembrar dos beijos E dá-vos pelo caminho Deves-te lembrar dos beijos E dá-vos pelo caminho Diz-me, amor, eu quero ir embora Lutar-te a ti e não vou mais agora Diz-me, amor, eu quero ir embora Lutar-te a ti e não vou mais agora Deves-te lembrar das cartas Do cantinho do jardim Deves-te lembrar das cartas Do cantinho do jardim Deves-te lembrar da igreja Onde ias rezar por mim Deves-te lembrar da igreja Onde ias rezar por mim Diz-me, amor, eu quero ir embora Lutar-te a ti e não vou mais agora Diz-me, amor, eu quero ir embora Lutar-te a ti e não vou mais agora Diz-me, amor, eu quero ir embora 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 De pequena até cresceres Desde que eu te conheci Só a te irei dizer Todo amor que em ti fiz Tens um rosto tão bonito Pois tu lindo e encantador Uma linda Paula Cristina Tu para mim és um amor Canto, canto esta canção Para ti minha querida Alfaula Cristina, Alfaula Cristina Do meu coração Só a ti eu quero amar Só a ti eu quero bem Meus carinhos quero dar Perdi mais ninguém Canto, canto esta canção Na ti minha querida Alfaula Cristina do meu coração Nem são sonhos que eu encanto Tua boca uma floreza Por isso eu te quero tanto És para mim uma riqueza Eu só te quero dizer Através desta canção Não consigo esquecer Não me saís do coração Não me saís do coração Canto, canto esta canção Para ti minha querida Para ti minha querida Alfaula Cristina Alfaula Cristina No meu coração Só a ti eu quero amar Só a ti eu quero bem Meus carinhos quero dar Para ti Para ti mais ninguém Canto, canto esta canção Para ti minha querida Alfaula Cristina No meu coração Minha querida Minha querida flor Nunca te esqueças de mim Eu te digo que é um ardor O teu amor não tem fim Eu tenho-te tanto a pensar Que não te posso ver sofrer Depois quer tu queiras, quer não Serás minha até morrer Serás minha até morrer Canto, canto esta canção Para ti minha querida Alfaula Cristina Alfaula Cristina Alfaula Cristina Do meu coração Só a ti eu quero amar Ai, só a ti eu quero bem Meus carinhos quero dar Para ti mais ninguém Canto, canto esta canção Para ti minha querida Alfaula Cristina Do meu coração Alfaula Cristina Do meu coração Alfaula Cristina Fiz desta canção Alfaula Cristina Fiz desta canção Alfaula Cristina Do meu coração Alfaula Cristina Do meu coração Alfaula Cristina Fiz desta canção Alfaula Cristina Boa noite, cabalheiro Boa noite, cabalheiro Boa noite, cabalheiro Eu saúdo toda a gente Pois chega esse o meu dever Eu não preciso de ajuda Porque é? Que eu sei me vem defender Eu não preciso de ajuda Que eu sei me vem defender Eu de mulheres tenho medo O quê? Nem quero nada com ela Isto é que era o dragão Eu de mulheres tenho medo Nem quero nada com ela Olha não sabem guardar segredo Porquê? Julgam que um homem que é dela Não sabem guardar segredo Julgam que um homem que é dela Oh que grande cavaleiro Que de mulher se assusta Oh que grande cavaleiro E de mulher se assusta Todo o rumo da palha Todo o rumo da palha Que é um decote Que é um decote E mais decote E a mulher se assusta E a mulher se assusta E a mulher se assusta Para ser pintura da moda Não digo Não diga E a mulher se assusta E a mulher se assusta Para ser pintura da moda Ai que figura Que elas fazem Olha lá, com o que? Com essa ferrosca torta Só uma coisa com isso, galera Que figura que elas fazem Com essa pinta torta Eu por mim vou terminar Já me vais sair a bastão Eu por mim vou terminar Já me vais sair a bastão O homem de piador Andado ao lado do mundo O homem de piador Andado ao lado do mundo E acho melhor de terminar Continua A ver se ficas assim Oh, eu não tenho medo Acho melhor de terminar A ver se ficas assim Uma mulher como tu O que é que tem? Já não serve para mim Oh, eu alaba Uma mulher como tu Já não serve para mim Boa noite, boa noite Desculpa e esta moçada Boa noite, boa noite Desculpa e esta moçada Isto é tudo brincadeira Entre nós não há pancada Isto é tudo brincadeira Entre nós não há pancada De tanta moça que conheci Só uma delas soube compreender Foi essa razão que eu senti E era essa mulher do meu viver E eu gostei dela e lhe dediquei Do parinho toda a compreensão Por essa moça Por essa moça eu me apaixonei E ela eu tenho o meu coração Por essa moça eu me apaixonei E ela eu tenho o meu coração Já não quero andar bem enganado Já tenho outra mulher ao meu lado Mas esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Mas esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Só junto a ela me sinto feliz Por isso eu não me quero separar Oh, meu amor, tu junta-te a mim Será-te quem eu hei te amar O teu amor é singelo e puro Eu reconheço todo o teu ser Oh, meu amor, eu prometo e juro Que jamais na vida te hei de esquecer Oh, meu amor, eu prometo e juro Jamais na vida te hei de esquecer Já não quero andar bem enganado Já tenho outra mulher ao meu lado Mas esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Mas esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Reconheci que andava enganado Que grande dor no meu peito andava E agora que tenho outra ao meu lado E agora que tenho outra ao meu lado Realizei o sonho que sonhava Seria feliz se eu não consigo E agora que tenho outra ao meu peito andava enganado Mais uma vez eu te digo a ti Desde que eu a vi Eu me apaixonei Mais uma vez eu te digo a ti Desde que eu a vi Eu me apaixonei Já não quero andar bem enganado Eu tenho outra mulher ao meu lado Antes esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Antes esquece-te se eu não consigo Simplesmente serei teu amigo Simplesmente serei teu amigo Simplesmente serei teu amigo Simplesmente serei teu amigo Simplesmente serei teu amigo